Ouro nativo. Estamos trabalhando com luz refletida, anicóis ainda descruzados e usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes. Na imagem temos uma pepita de ouro nativo com sua característica cor amarelo adorada, com muitos sulcos de polimento e altíssima refletividade. Anicóis cruzados temos a seguinte situação. O ouro, como cristaliza no sistema cúbico, deveria se apresentar isótropo, mas isso não é o caso. Nós temos essa situação aqui. Inicialmente podemos ver todos os sulcos de polimento produzidos em função da baixa dureza do ouro. Cada suco de polimento produz uma interferência e portanto temos aqui uma anisotropia anômala, bem típica, bem característica. Não temos reflexões internas e temos essa cor verde que o ouro apresenta e que o próprio professor Hamdor, no seu livro sobre minerais de minério, classifica como estranha. Então essa cor verde estranha ocorre não em todas as ocorrências de ouro, mas em muitas as ocorrências de ouro. E nós temos então, de certa forma, um aspecto diagnóstico aqui, essa estranha cor verde que o ouro apresenta anicóis cruzados, sempre com muitos sulcos de polimento. O que não vamos ver, portanto, seria a situação ideal, que é ouro isótropo, completamente preto anicóis cruzados. Isso nunca vai ocorrer.